O meu coração não quer me escutar Tá tão inquieto, não para de chorar Eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo Até dormir tranquilo Sem tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Eu tô aqui e pra ti eu cantei Que tu és motivo pra eu seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vai me abandonar És a paz da minha alma És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar E a minha alma E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Me dizendo que nunca vai me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vai me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Tua voz me acalma Tua voz me acalma E me faz descansar Tua voz me acalma Amém.